Estamos na cidade de José de Freitas, distante a 40 quilômetros de Teresina, capital do Piauí. Era aqui nesse município onde o casal Maria e Francisco viviam juntos há quatro anos. Esta era a casa onde os dois moravam. Um local simples, onde eles passavam a maior parte do tempo juntos, felizes. Mas de um tempo pra cá, as discussões estavam frequentes e Maria estava cansada de ser ameaçada pelo companheiro. Por isso, ela procurou a delegacia da cidade para registrar o boletim contra o marido. Ela compareceu à delegacia e registrou um boletim de ocorrência de ter sofrido uma ameaça, uma ameaça de morte pelo seu companheiro, conhecido como Monteiro. Ela foi na sequência atendida pela escrivã de polícia. O boletim de ocorrência foi recolhido para ser juntado a um pedido de medida protetiva de urgência e foi marcada a oitiva dela para dias depois, para instruir o inquérito. Depois que saiu da delegacia, Maria voltou para casa. Fez os afazeres domésticos. Duas horas depois, foi dormir. O marido, não se sabe como, descobriu que ela tinha ido até a delegacia registrar um BO contra ele. Ele aproveitou que ela estava dormindo, pegou uma barra de ferro e a golpeou na cabeça. Em seguida, pegou um fio do ferro de passar roupas e amarrou no pescoço da companheira e a estrangulou. Maria morreu dentro do quarto da própria casa. Os vizinhos não escutaram o barulho da violência. Após o crime, Francisco, que trabalha como garçom, pediu ajuda para este homem. O pedreiro, sem saber de nada, deixou o assassino na rodoviária da cidade para fugir. Eu estava sentado na televisão, bem que tinha televisão. Ele chegou bem ali na estrada e me chamou. Oi, da gente, você me deixa na rodoviária? Eu disse, dá. Aí eu fui, deixei lá e voltei. Ninguém sabia, mas o corpo de Maria do Carmo ainda estava no quarto. Horas depois, o mesmo homem que levou Francisco para a rodoviária, ajudou a filha da vítima a entrar em casa e encontrar a mãe morta. Aí, quando deu duas horas, a filha dela chegou, batendo nas portas, com ela chorando. A gente foi lá. Aí, eu disse, se o homem está seco, quer que a gente abra a porta? A gente consegue abrir a porta, então arrebenta. Ela disse, eu posso abrir, se eu sei autorizar, eu abro. Ela disse, não pode abrir. Aí, eu vim aqui em casa, peguei uma faca e consegui abrir. Com a fechadura, empurrei e abri a porta. Aí, ela entrou dentro de casa. Aí, na hora que ela chegou lá, a mãe dela estava morta, nos planos de choro. Francisco se tornou um foragido da polícia. Ele foi encontrado e preso em Teresina, dois dias após o crime. O garçom confessou o homicídio. Eu falei para ela assim, Maria, põe... Ela gritou, Maria, eu vou se matar, Maria. E se mais se tu... Tu chamou ela para se matar? Não, eu o que falei, é bom se matar. Aí, ela foi responder, mas se tu me matar, tu te mata depois? Eu digo, mato, Maria, mas não, depois que eu vi. Aí, tu quer dizer que ela se matou? Não, eu fiz para depois me matar. Ela perguntou se ela... Certo, aí tu foi que tu pegou ela para matar ela, como tu foi? Com a mão mesmo. Tu matou ela? Com a mão. Com a mão mesmo, com a mão, concorrada aqui. Aí, ela... E na hora que você matou ela, foi o que você fez? Aí, eu botei um fio no pescoço dela. Aí, que ali era para... Tu matou ela com o fio? Com o fio. Não, com a mão, aí eu botei o fio depois. Aí, eu digo, agora, aí na hora que eu vi, tinha feito a besteira, aí eu fiquei enlouquecido. Em 2013, Francisco tinha sido preso em flagrante em Teresina por violência doméstica contra a companheira. Depois, foi solto. Agora, a morte de Maria do Carmo é considerada um crime de feminicídio. Como ele ocorreu na relação interpessoal, né? Que caracteriza, inclusive, a violência doméstica e familiar, ele figura aí no tópico do inciso 1 da lei de feminicídio, que veio a crescer essa circunstância qualificadora no tipo penal do homicídio. E aí, eu digo, é um crime de feminicídio.